Oh boy Que isso? Ok Oh! Cadê? Meu Deus Vamos arrumar nesse pacote aqui Uai, mas era para ter arrumado Mas é uma brincadeira mesmo Deixa eu ver se eu for aqui Transformar Hummm, não funcionou É... É, meio que funcionou Mas... Na realzinha mesmo, vou deixar assim Colocar... Só para ajustar, deixar assim Hum, que fica essas faixinhas Mas é melhor do que... Né? Sei lá, ficar esticado, ficar feio Depois eu vejo uma forma de... Ficar mais bonito um layout e tudo mais Hum... Na real... Para um layout Poderia fazer isso aqui Se pá... Não sei se vai ajudar Mas é melhor do que... Não ter ideia nenhuma Hum... Hum... Deixa eu ver... Pera, deixa eu ver se está tudo certo Que não parece Não, sim, não está certo Está tudo ok Hum... Deixa eu editar aqui Um bagulhete Ok Esse aqui também Agora esse aqui E por último esse também daqui Acho que fica da... Fica da hora Hum... Nossa, falta só um tequinhozinho de nada Calma lá Mais um tequinho e... Acho que foi agora Ótimo Hum... Ah, eu acho que foi Ok Agora é só fechar aqui Caçar aqui nas screenshots Pegar e passar para cá Cadê? Está aqui Nossa, pode ser... Uma boa fazer assim Só para eu ter uma base Só para eu ter uma base Vai falar em base Deixa eu abrir aqui um outro Hum... Hum... Take me home Cadê a referência? Ah não Ah não, está aqui no... Nas expressões Mio rio Ok Hum... Colocar uma música E é isso Deixando essa música aqui por hora Não... Ah... Eu espero que não esteja muito alta Nem tão baixa também Pelo menos o suficiente Pelo menos o suficiente Eu acho que... Deixa eu ver se está o suficiente É... Deixa eu ver... Se está o suficiente Ah, parece que está... Está legal Está legal O importante é que... Né? Estamos conformes Então... Posso... Ou não... Estava com a outra cor Pronto Hum... Deixa eu só... Abrir uma outra coisinha Que agora que eu lembrei Não... Ah, está tudo certo Eu lembrei na hora que... Fica um... Pode estar bugando o chat Entendeu? Melhor eu... Ter dois chats à disposição Porque se bugar um Eu tenho outro Se bugou do celular Eu tenho um do PC Não, espera Eu tenho que fazer Isso aqui Sendo... Assim mais ou menos É... Acho que é assim, velho Combina melhor Se eu fizer assim Deixa eu ver se... Oh boy... Melhor foi... Minha voz aqui Ficou um pouquinho... Inflamada a garganta Não sei o que aconteceu direito Mas acho que foi gripe Acho que eu gripei, mas... Parece que eu já estou melhorando Como sempre Eu gripo barra dois dias Acabou já Aí eu nem percebo Porque é só uma dor de garganta assim repentina Ahn... Ahn... Vamos ver se eu... Aqui... Acho que esse aqui é melhor Aqui... Ahn... Oh boy... Caramba, velho... A gente foi complicado Na moralzinha Diazinha... Difícil Ahn... Colocar o... O fundo... O fundo... Acho que sim, tá bom Agora eu vou colocar esse aqui Oh boy... Vamos lá... Ahn... Ahn... Vou colocar aqui... Não sei... É... Se pá... Eu estou tentando... Fazer a mesma expressão aqui Eu acho que... Acho que tá certo... A expressão de raiva... Porque sinceramente... Vai ter momentos que... O jogo vai finalmente conseguir desbloquear... A minha raiva... Que é particularmente rara... Diga-se de passagem... Engraçado que eu estou... A música maior calma... Desenhando com muita raiva... Na teoria... É... Assim que funciona... Aí quando eu for fazer a versão toda... Gentleman... 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 Eu vou fazer com a música de... Uma música pauleira... Pera... deixa eu ver sim... Acho que... Acho que... Tá indo bem... Caramba... Eu estou muito... De certa forma... Estressado hoje... Mas... Para alguém estressado... Estou tentando levar muito... Na calma... Ok... Eu tenho que diminuir os olhos dele... É porque o... O hexágono... Ele tira um pouquinho da... Da expressividade... Eu acho... Só que eu não vou tirar o... Meu olho direito... Entendeu? Vou deixar o olho desse... Só que eu tenho que deixar ele... De uma forma que fique... Legal... Caramba... Eu realmente... Estou muito grog... Mas vamos lá... Fazendo aqui... Armadura... Baseado no que a gente já tem... De weapon... Vamos... Fazendo aqui com calma... Ok... Ok... Aqui... Ok... Nossa vez... Estão me lembrando... Os desenhos... De papel mesmo... Que eu faço... Ficou um... Ó... Rabisco... Gigante... Uma coisa... Total louca... Se eu fizer assim... Acho que vai ser melhor... Tipo... Dar... Eu sou muito... Ruim... Para dar esse volume... Nas coisas... Eu acho... Pelo menos... Mas eu tenho que... Continuar tentando... Pera... Se eu fizer assim... Posso... Encurtar aqui... Mais o braço... Pronto... Eu poderia também... Deixar mais no meio... Mais próximo... No caso do... Do bíceps... Eu tenho que... Aprender o nome... Dos... Dos músculos... Também... Nossa... Mas já acabou... Ué... Tô dando... Luck... Num... Num moço... E o moço... Já acabou a live... Ué... Ué... Na pressa eu não esperava... Tá... Mas vamos... Oh boy... Nossa... Até que tá bom... A expressão... O que resta saber... Se eu vou conseguir colocar... Esse cabelo aqui... Porque parece que é muito pouco cabelo... Que eu não vou mentir... Que é bem... Isso mesmo... Mas... Caramba... Parece que eu não... Consigo fazer testa... Saca... Parece que eu passo... O desenho... Aí eu deixo os olhos... Aí eu já coloco o cabelo aqui... Quando eu... Deveria colocar tipo... O cabelo aqui... Mais ou menos... Pera... Deixa eu até testar... Pera... Hum... Certo... Agora fazer isso aqui... Ok... É... Até que vai... Meu Deus do céu... Meu Deus Que que eu tô fazendo Pera, deixa eu Arrumar isso aqui Guardar, né Pronto, guardei Pronto Rage Agora o próximo Né Qual seria o próximo Mano, eu não tô lembrado Da pose dele Mas eu já sei qual é que eu posso fazer Vou colocar aqui um Não sei se Tá certo assim Pera, vamos trocar de música Vamos trocar de música Vamos trocar de música Vamos ver Nossa, eu acho que eu já sei qual é as músicas que eu vou colocar O problema é que a Nintendo vai me arranjar confusão Então eu vou diminuir ainda mais a música E agora Oh ai Mas cadê Bora Cadê Vamos ver aqui Oh Pipipi Popopo Mas caramba Caramba Pelo amor de Deus Mas sério isso Tá Ah, carregou Acho que agora vai Coloca a música Coloca a música Nossa, mas dá um medinho Não vou mentir Mas Só deixar Baixinho Que aí eu acho que não vai dar ruim Mas na próxima Na próxima mesmo Eu vou colocar até Vou colocar até Coisa Como é que é o nome? Coisa É Negócio do SR Que é o negócio do SR Não vai Me dar problemas Eu acredito Eu espero Espero bastante Bom Vamos lá Se eu colocar Assim Mano, sei lá Vamos ver se Se eu faço bem Né Isso aqui Vamos ver se eu faço bem Na real Acho que eu preciso Aumentar aqui Um pouquinho A mão Se pá Não é não Colocar assim Mais reta Acredito que sim Aqui assim Fica estiloso Olha só Fica estiloso Olha só Aqui fica A bochecha Eu acho que é a bochecha Da mão Me esqueci o nome Dessa bodega É a parte que mais dói Da minha mão Quando eu estou tentando Me desenhar Quando eu volto No caso Fazer isso aqui Não, pera aí Coloca assim Aqui assim Fica em Jojo pose Opa Assim Que aí Expõe aqui As costas dele Deixa bem Né Como se ele fosse Um Boneco Aqui ó As aberturas Do boneco Aberturas não As juntas Né As partes que Que o pessoal Cola Faz ele com essa pose De Oh No De Jojo E aí Vai Ai ai Saudade Quando ele está Jogando animal cross Na moral Eu posso pegar Esse aqui Vou chamar Pra cá Nossa Mas eu vou ter que Diminuir A mão Cipar Diminuir Ou a mão Ou mudar Totalmente O negócio Não Mas ainda É uma ideia Eu não posso Descartar Ainda é bem Logo Na real Vamos ver Eu tenho que fazer Isso aqui Para ser fluido Tipo Eu tenho que fazer Isso aqui Para ser Que está Deslizando Como um Rio Essa musiquinha É boa Nossa Eu acho que Eu Tem que fazer Isso aqui Aparecer Pronto Acho que Acho que Isso aqui Está Razoável Nossa Precisa estudar Anatomia Vai namorar Namoração Então Deixa eu ver Deixa eu ver Colocar Colocar Esse aqui Aí Ou Eu ia fazer Ele só Com a mão Assim E tudo mais Mas agora Eu tive uma ideia Assim Assim Vai tirando Vai tirando Vai tirando Que o pai É bom O pai É cão Bom Kappa Kappa Seria mó da hora Andar a cavalo Eu acho Acho Deixa eu ver Deixa eu ver Não preciso nem Eu acho que Eu vou Diminuir os dedos Porque eu gosto De fazer dedo grande Mas acho que Nessa situação Ficaria Nossa Assim Né Tipo Já é Já é Estranho É ficar mais Pra que Vamos deixar mais Normalzinho Personagem É bom que aqui Dá pra Dá pra acreditar Que os dedos Dele vão O polegar Vai segurar Aí Juntar mais pra cá Cotovelo Com o braço Nossa Esse aqui Esse aqui Vai ficar da hora Esse pá Esse aqui Vai ficar bonito Demais Engrossar aqui O pescoço Só um pouquinho Não sei porquê Mas eu não Engrosso muito Os pescoços Vé Acho mó da hora Até o Até a vitubo Da Temicheng Tem um pescoço Mais Mais largozinho Falar na Temicheng Nossa senhora A melhor Desinista De coisas Fofas Que eu já vi Que eu Simplesmente Sou apaixonado Na arte dela Se pá Não vou mentir Que eu tô Até um pouquinho Apaixonado Mas isso é Outro assunto Oi Boa Boa tarde Do nada Cara Me dá um susto Mas como é que Você tá Como é que vai Como é que tá O pessoal Eu tô deixando Um lurk Até agora Deixa eu Dar uma Bisoiada Aqui A Mari A Mari Fechou Ah ela Acerta Ela Lurkeou A A Mokin Ah o Rafael Também Fechou Putz É Ok Eles Tô apaixonado Nada Não Nada Não Só tô apaixonado Por uma Desinista Mas Daqui Pra Quando eu Conhecer Ela Ela já Vai encontrar Outras Pessoas E tudo Mais E Sinceramente Não é aquela Questão De Caminhão Demais Quer dizer Aria Demais Meu Caminhão Brincadeira Tô Bão Em Você Eu Tô Tô Bem Também Eu Tô Só Aqui Tentando Fazer Uns Esboços Do Das Expressões Do Do Meu Vitubo Eu Queria Saber O que Que Você Acha Se 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 Tipo Uma Opinião E Tudo Mais Pronto Aqui Tá Certinho Agora Pronto É Certeza Que Você Lindão Pensou Muito Doce Por Dentro Obrigado Muito Obrigado Eu Preciso Ainda Arrumar Muita Coisa Em Mim Mas Mas Muito Obrigado Nossa Falar Nisso Eu Tava Até Pensando Em Fazer Live De Mostrando O rosto Mesmo Mas Eu Pensei Não Acho Que Só O pessoal Mesmo Que Eu Conhecer Eu Mostro Meu Rosto Não Melhor Eu Acho Que Eu Vou Deixar Uma Uma Única Foto No Instagram Porque O meu Instagram Só Tem Desenho Mas Eu Pensei Por que Eu Não Posso Postar Pelo menos Uma Foto Só Para Mostrar Quem Eu Sou Né Acho Que Não Foi Mal Gostei De Chapéu Obrigado É Porque Eu Estava Pensando No Ai Meu Caramba Bugou Aqui Na Na Vida Eu Quase Puxei Para Fora Uma Das Camadas Mas Não Sei O que Acontece É Não Acontece Nada Esse Do Chapéu Eu Estava Me Lembrando Do Dante Do Devil May Cry Desculpa Eu Gosto Do Devil May Bravo Demais Desculpa Muito Obrigado Muitíssimo Obrigado Muitas Gracias Ah Cara Se eu te Disse Que Até Agora Até Agora Ainda Não Liberaram O Meu Ai Caramba Aumento Até Agora Não Liberaram Como É O Nome Do Negócio A Minha Versão GIF Ah Tá Triste Mas Assim É Deixa eu Ver Qual Que Eu Já Sei Qual Que Eu Vou Fazer Tem A Versão Gentleman Não A Versão Gentleman Deixa eu Fazer Não Tem Que Fazer Assim Todo Pimposo Com Nariz Empinado Porque Gentleman Por mais Que eu Não Seja Fã Do Pessoal De Nariz Empinado Eu Acho Que Eu Tenho Que Fazer O Estereótipo Só Pra Brincar Até Porque Eu Gosto De Personagem Bem Vestido E Tudo Mais Aquele jeito Meio Pimposo Mas Quando É Pimposo Quando O Cara Tem Poder Entendeu Quando O Cara Sabe Bater De Volta O Cara Que É Pimposo Mas Fica Chorando Eu Digo Na Verdade Esperneando Entendeu Sendo Uma Pessoa Ruim Pra Resumir Bem O Que Eu Quero Falar Tipo Ah O O Sabo Lá Do One Piece Ele É Um Cara Todo Pimposo Todo Bem Vestido Mas O Cara Sabe Bater Em Contrapartida Tem O Irmão Dele Que Ele Tem Riquezas E Poder E Ele É O Cara Mais Preconceituoso Um dos caras Mais Preconceituosos Do Anime Entendeu É tipo Isso Que Eu Quero Falar Só Pra Que Eu Gosto De One Piece Eu Tenho Na Primeira Oportunidade Que Eu Tenho Pra Falar De One Piece Eu Falar Nunca Vi Teu Insta De Desenho Ah Pera Eu Vou Eu Posso Caçar O Link Aqui Pra Mandar Mas Eu Não Eu Não Posto Há Muito Tento Então Ó Pera Walla Se É bom Que Você Descobre Meu Nome Meu Nome Kappa Kappa Aí Nossa Eu Quase Ia Mandar Meu Link Pra Godmook Ela Entendeu Que 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 Tá Coz Sendo Ué Ah Por Sinal É Falar Na Eu Ainda Preciso Descobrir Eu Acho Que Eu Vou Perguntar Pra Ela Ou Pro Bel Não Sei Como É Que Coloca O Emote No Sub Bit Porque Eu Coloquei Ó Se Você For Ver A Imagem Que Eu Coloquei Do No Meu Nome Tem A Imagem Da Café Né Com A Estrelinha Dourada E Mais Porque Ele Interpretou Como Se Eu Fosse De Último Grau Do Negócio Mas Eu Queria Colocar Isso Pros Subs Saca E Não Não Registrou Eu Coloquei Lá O De Um Mês E De Dois Meses Só Que Ele Não Foi Aí Eu Fiquei Ah Não Não Posso Ter O Negocinho Todo Pin Post Tem Agora Que Eu Percebi Que Tá Na Minha Música Favorita Quer Dizer Não A Minha Música Favorita Mas A Música Que Bateu No Meu Coração É The Roast Café New Leaf Tá Explicado É O Café Do Roast Na Verdade O Pombo Não Se Chama Roast Isso Não Faz Memória Eu Realmente Não Não Lembro Assim Tá Tá Tudo Liberado Agora Omitei Tudo Agora Pera Esse Esses Dois Aqui Não Estão Liberados Esses Dois Aqui É Porque Eu Lembro Que Eu Coloquei No Grupo Dois No Grupo Três Porque Eu Achei Eles Assim Menos Eu Achei Eles Menos É Chamativos Eu Não Sei Eu Achei Legal Entendeu Mas Eu Achei Que Seria Melhor Deixar Esses Que São Mais Chamativos Que O Pessoal Poderia Gostar Mais Ou Pelo Menos Foi O Que Eu Pensei Que Foi Que Eu Mais Gostei Nossa Eu Gostando De Roupa Social Que Eu Quase Tenho Uma Noção Assim De Como É Que Como É Que Faz A Roupa Olha Olha Isso Agora Que Vai Perceber Se Eu Me Esqueci O Nome Dessa Parte Do Braço O Antebraço Se não Fale Memória Tá Gigante Olha O Tamanho Isso Meu Deus Se não Fale Pera Deixa Eu Ver Aqui É Para Ser Mais Menos Tamanho Então Tô Errando Vou Ter Que Mudar Depois Eu Gostei Tanto Do Mas Muito Obrigado Por Ter Gostado Caramba Eles Repetiram A Música Ah Não 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 Vou Fazer Mesma Posição De Braço Não Calma Lá Tem Que Ser Criativa Eu Tava Indo No Automático Aqui Que Eu Pera Que Eu Tô Fazendo Uma Posição Com Minha Mão Para Ver Se Pera Pode Ser Isso Aqui Não Sei Por Que Eu Gosto De Mão Grande Eu Não Sei Se É O que Você Acha De Mão Grande Tipo Quando A Mão É Desenhada Gigantescamente Acho Que Dá Um Destaque Na Mão Como Eu Já Gosto De Mão Né Só Uma Vantagem Nossa O melhor É porque Esse aqui Pode ter Luva Luva Branca Que Eu Acho É sério Se eu For Fazer Um Dia Live Mostrando Meu rosto Tudo mais Eu Eu Quero Muito Mostrar Nesse Sentido Saca Tipo Com Luva Branca Bem Vestido Que Eu Acho Muito Da Ora Não É Nada Assim De Oh Meu Deus Ele Ele Se Acha Todo Pimposo Não É Só Mesmo Que É Muito Bonito Eu Considero Muito Lindo Saca Essa Roupa Tudo Bem Vestida Parece Ó Até que Tá Pronto Mickey Mouse Pera Não É Assim Vou Deixar Assim Por Enquanto Puts Pera Eu Vou Precisa Ajeitar Então A Posição Ainda É Ô Caramba Mas Tudo Bem Na real Só preciso Fazer Isso Aqui Ah Uma Perguntinha Tá Tá Audível A música Que Ainda Tô Fazendo Teste Até Hoje Nossa Do jeito Que eu Sou Ansioso E Cheio De De Coisa Na Cabeça Eu demoro Demais Pra Ajeitar As Coisas Eu Não Sei Se As Coisas Tão Boas Tão Ok Vamos Só colocar Mais Isso Aqui Na real Pera Tem que ser Assim Né Acho Que é Assim Não Isso Aqui É Negócio De Empresário Participar Não Sei Não Tô Lembrado É Que eu Quero Fazer Algo Pimposo Mas Não Quero Fazer Algo Totalmente Empresário Saco Acho Que eu Vou Deixar Essa Base Do Empresário Mas Eu Vou Dando Uma Mudada Aos Poucos Um Cinto Aqui Acho Que já Ajuda Será Que Ajuda Eu Tô Achando Que eu Vou Fazer É Baseado Na Na Moça Lá Na Beelzebub Vixe Ficou uma tela preta agora Tomei um susto Acho que ficou tela preta Nossa Caramba O que aconteceu Bom Pera Deixa eu Deixa eu Pegar Aqui O GIF Da Moça Porque Esse Pile Eu posso Até Usar Ela De Referência Pra Poder Fazer A A Expressão Que eu Quero Onde Que Está Moça Pera Eu vou Caçar Aqui Beelzebub Beelzebub Ah Sim Tem que Ser Real Take A Moça Toda Toda Pimpose Mas onde É que Está Onde É que Está É É Realmente Não Vou Achar Putz Mas É Tristeza Pro meu Lado Se eu Pegar Aqui Puxar Pra cá Será Que dá O arquivo Não Existe Na Moral Na Moral Vai Fazer Isso Comigo Minha Ah Vê Só Queria Pegar O Desenho Da Mulher Pra Desenhar E É Porque Eu Nem Desenhar Por Cima Eu Desenhar Por Cima Mas Do Meu Jeito Eu ouvi Falar Que É Triste É o nome Obrigado MD Por Me Dar Uma Notificação Agora Sendo Que Eu Vou Atualizar Você Mas Muito Obrigado Nossa Pera Deixa Eu Pegar Isso Aqui Como Base Só Pra Deixa Só Só Pra Ter Uma No Não É Esse Não Vou Fazer Aqui Só De Brincadeira Não Deixa Eu Falar Não Não Quero Salvar Acho Eu Que Vou Só Continuar Mesmo Pampam 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 Que é melhor Continuar E se pá Dá certo Para 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 Eu Acredite Que Seja Melhor Né Vamos Lá E agora Está o Barulho De Água Que Construi Na Música Eu Procurei Uma Versão Que Não Tinha Barulho E Se Teve Eu Só Notei Agora Vai Repetir A Música Mesmo Assim Na Cara Dura É Meu Patrão Não Bora Música Diferente Nossa Está Muito Agudo Pelo Cara Com Licença Vamos Lá Me Entrega Uma Música Da Hora Sem Repetir Sem Bogar Sem Som De Chuva Essas Coisas Obrigado Gratissido Caramba Essa música É uma Boazinha Essa Aqui É Do Wild World Né Essa Música É Do Wild World Que Eu Lembro Deixa Só Dar Abizoiada É New New Horizons Eu acho Ah Então Se eu É Talvez Eu tenha Confundido Porque Eu já Assisti Um Pouquinho De Gameplay New Horizons Mas Caramba Vamos ver Aproveitando Que eu Estou Aqui Pega Mais Uma Vez Vamos Lá Última Chance Achei Pronto Calma Essa Mulher Ok Bom Primeiramente O que eu posso Fazer Poderia Deixar Aberto Uma Boa Ideia Vamos ver Aqui Testando Casualmente Aqui Eu lembro Aqui Do Colarinho Acho Que é Colarinho O nome Não Lembro Sou Péssimo Para Lembrar O nome Das Coisas Vamos Ver Vou Colocar Aqui Pronto Se Eu Colocasse Assim Hum Nossa Tinha Um Pessoal Do Helltake Que é Mesmo Que eu Queria Me Inspirando O Desenso Do Helltake É Mó Bom Fazer Uma Animação De Skyrim Quando Eu Descobri Que ele Fazia Que ele Tinha Sido Desenso De Helltake Que eu Fiquei Caraca Ver Por isso Que tava Tão Parecido Na hora Quando Quando eu Dei A Desoiada Que eu Que eu Notei Mas Ainda Assim Foi Como se Eu Tivesse Noção Já Que era Dele Como se Eu Tivesse Desconfiado Hum Não Tá Tão Legal Quando eu Consegue Tarei Não Mas Vamos Vamos lá Vamos Teimando Vamos ver Esse Pão Eu tenho que Esticar mais Pra cá Mas Aí Tem que Esticar de Uma Forma Que Fique Bonita Né Porque Pelo Menos Legalzinho Dizer Assim Que Tá Mó Bonito Então Acho Que é Assim Que vai Ficar Da hora Eu Sinto Que Eu Sinto Estou falando Coisa Com Coisa Porque Eu Estou Meio Bugado Da Cabeça Aí Nisso Que Dá Fica Se Desenrolando Não Chega Num Lugar Nenhum Vamos Ver Eu Não Sou Tanto De Gravata Boboleta Por Mais Que Eu Goste Oh É Gravata Boboleta Falei Certo Chega Assim Pronto Só Pra Dar Uma De Yoshikage Kira Não Vou Mudar Aqui Porque Mudar Aqui Acho Uma Fivela Assim Só Pra Dar Uma Diferenciada Copia Mas Não Faz Igual Pô Tá bom Copia Só Não Faz Igual Não 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 Tem que Deixar Essa Parte Escura Aqui Talvez Também Não Calma Se Eu Deixar Fazendo Volume Aqui Volume Aqui Dentro Pronto Ficou Bem Melhor Bem Mais Uau Só Vem Olha Olha Só Até Que Tá Bonito Nossa Eu gosto De Má Desse Cotovelo Pontudo Que Ele Que Ele Consegue Fazer Esse Cotovelo Pontudo Não Esse Anatomia Pontudo Que Ele Faz Ele É Um Russo Pelo Que Eu Lembro O O O Sotaque Bem Russo Bem Legal Mesmo Eu Gosto Bastante Da Arte Que Esse Cara Faz Tem Que Começar A Acompanhar Um Pouco Mais Do Trabalho Dele Só Que Eu Esqueci O Nome Dele Acho Que Era Com R Deve Falando Besteira Na Moralzinha Deve Tá Falando Besteira Mas Vamos Lá Importante Que Estamos Progradindo Para 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 Caramba Caramba Agora Que Eu Parei Para Pensar Deixa Ver Caramba Meu Deus Do Céu Sinceramente Viu Sinceramente Oh Boy Pera Colocar Esse Aqui Pronto Agora Fazer Isso Aqui Pronto Não Pera Ah Não Pera Eu vou Terminar de fazer Os olhos Para Daí Eu Fazer O Meme Antes De Eu Tirar O Meme De Circulação Ok Acho Acho Que É Fica Assim Bem Vampiresco Até Porque Seria Para Ser Um Momento Meio Vampiro Pera Como Seria A Boca Então Como Seria A Boca Já Que É Para Ser Algo Vampiro Meu Zé Pronto Foi Acho Que Falar Que Nem Ela Assim Uma Boca Meio Meio Aberta Meio Fechada Nossa Eu ia Falar Boca Aberta Fecha Para Não Entrar Mosca Lembrando Que Ela É A Rainha Das Moscas Na Verde Ela É O Rei Das Moscas É Eu Lembro Que Ela Diz Que É O Rei Aqui Um Dente Saltando Para Fora Acho Que Já Marca Necessário Mas Esse Aqui Tem Tem Ser Meu Deus Parece Muito Dentipos Tis Ah Caramba Caramba Na Amorosa Vamos lá Oh no Vamos colocar Colocar o cabelo Colocar ainda mais pontiagudo Do que já é Pronto Agora se é pra aparecer com o chifre Pronto Tá mais do que Exposto o chifre agora Personagem de chifrudo Ser corno ou não ser Eis a minha indagação Ok Deixa um pouquinho Uma pontiagudo Zureia Deixa só uma pontinha aguda Ok O boy Vamos lá Vamos lá Aí colocar os olhos Que é pra ele ficar toda hora Olhando pra um lado e pro outro Ok Ok Aí é pra ele ficar Assim Deixa eu ver Colocar aqui normal Aí tiro o olho e coloco o outro E o outro é pra ficar assim Não E aí que tá o me Mas vamos lá Vamos tirar aqui E diminuir essa cabeça Porque tá muito grande Vamos a ajeitar Pronto Desculpa por sumir Não, tá tranquilo Acho que tá tranquilo Você Imagino que você tava Gerenciando os outros Os outros canais Então tá Tá totalmente tranquilo Ah mano A cabeça ficou muito grande Na real Eu tenho que Ajeitar esse negócio Depois Tipo Eu quero fazer Uma cabeça Que seja Saca Que nem De De Helltaker Que seja algo Né A cabeça Mais ou menos O tamanho do tronco Mas que não fique estranho Porque ainda assim Tá muito estranho Ou talvez seja A cabeça Que no final das contas Tá muito Torta Talvez Não sei Tô fazendo uma commission Aqui Me perdi Fazendo negócio Ah não Tá tranquilo Caramba Você já tá fazendo commission Eu ainda não Não consegui Fazer nenhum tipo De trabalho Com isso Eu até Possivelmente Consegui Uma possível Oportunidade Mas Não é garantido Ainda Saca Porque a pessoa Não falou mais Mas não vou ficar De mal não Até porque essa pessoa É uma recém amiga minha Aí né Aquela coisa Só esperar e ver se dá certo É Desculpa Não sei desenhar Mas editar no photoshop Eu sei Ah Eu descendo Eu tô Falar em photoshop Tô tentando né Que eu Fazer um layout Bonito Pera Não vou deixar assim Não vou deixar Porque tá Tá em cima da camada Não dá pra fazer Tinha que tirar Tinha que jogar Embora Talvez Eu não faço assim Tão Político assim Eu vou fazer ele Com o nariz Pra baixo mesmo Pra ser algo Meio vampiro Vamos lá Pera Por que que tem tanta camada Ok Vamos excluir Essa aqui Pra garantir Se precisar de ajuda Com algo Só falar Gosto de ajudar Faço trabalhos voluntários Pra treinar Ah Tudo bem Eu Eu Mas eu acho melhor Ir com calma Porque aí No Tipo assim É por dois motivos Que eu sinto Que eu não Entre aspas Assim Eu não aceito Por hora Primeiro é porque Eu sou Ainda bem iniciante Então né Nunca se sabe Tudo mais Até porque Tô enfrentando Uns problemas Tipo o Bell e a Crow Sabe Os problemas que Eles enfrentam Com Com os pais dele E tal Tem a mesma coisa Mesma coisa Sem Energy Vamos dizer assim Só que no caso É só com a minha mãe Né E Recentemente a gente Meio que Discutiu Então Não se sabe Né Até quanto tempo Eu vou ficar aqui Mas eu espero Que eu continue Eu espero muito Né Eu espero muito A outra coisa É Que eu tô tentando Fazer Essas coisas Por mim mesmo Por Pra construir responsabilidade Sabe Porque Por muito pouco tempo Por muito tempo Eu não Me busquei Sabe Com responsabilidade E tal Eu tô dando O meu jeito Dando o meu jeito Aí Mesmo sabendo Que eu sou Uma pessoa Totalmente Ansiosa Com TDAH Que não pode Fazer um Uma coisinha Que já fica Todo nervoso Todo atrasado Eu ainda Eu ainda assim Quero Fazer Pra Por uma questão De construir Minha própria responsabilidade Saca De Treinar o meu tempo Finalmente De Dormir na hora certa Arrumar as coisas Aqui E tudo mais Ficar tudo bonitinho E tem que esperar Que você fique bem Apesar dessas coisas Se precisar de alguma coisa Eu precisar Conversar Caramba Aqui Tô aqui Desse anime Ah Muito obrigado De verdade Não Sério É Muito obrigado Agradeço muito Eu vou Desculpa Me emociono fácil Desculpa Calma Calma Deixa eu me recompor aqui Pelo amor de Deus Muito obrigado De verdade É Eu nem sei Assim o que dizer Porque Caramba Velho Eu Entrei aqui Há muito Muito pouco tempo E eu já tô sendo Bem recebido Eu tô Realmente Me sentindo muito bem Com tudo isso E Sério Qualquer coisa Que você precisar Também Se eu puder ajudar Não se preocupa Que Eu tô aqui Uma das coisas Que eu mais gosto Assim É de ser Ser quem eu sou E a versão Que eu sou Sempre Essa pessoa Sei lá Eu não Eu sinto que eu não tô Fingindo quem eu sou Sabe Eu no máximo Posso estar mais animado Aqui na live Tudo mais Mas diferente Da No Acau do discord Eu sou praticamente A mesma pessoa Tanto é que Quando você Estava conversando Comigo Eu não mudei nada Do que eu tô Sendo aqui agora Eu acho que Eu no máximo Tava falando Com um pouquinho Mais de desânimo Porque Eu não sei Não sei Parece que Quando A live abre Eu me solto De verdade É estranho Eu fico desconfiado Que é uma Personagem Mas eu Lembro que Eu no banheiro Sou exatamente assim Também Sou todo doido Da cabeça Porque eu fico Cantando alto E tudo mais Cantando muito alto Pra falar a verdade Mas muito obrigado Sério Eu Agradeço muito Eu não Oh boy E agora que começou As coisas Então Vamos lá Que vai dar certo Vamos Vamos lá Coim 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 Tá meio macabro Esse Essa cabeça Assim Não sei porque Mas tá muito macabro Eu gostei Ah é mesmo Vamos ver se as coisas Estão tortas Né Ih Esse aqui Parece que tá torto Parando pra pensar Eu entendo Vou lhe dar o máximo De apoio Que eu puder Muito obrigado Eu Eu lhe digo o mesmo Por sinal Eu tô esperando Uma live aí Eu tô esperando Uma live Você merece Sério Muitíssimo Obrigado De verdade É Caramba Calma Calma E se você se emocionar Tem inseguranças Desse tipo de coisa Normal Somos humanos Faz parte da nossa Natureza Eu entendo É É só porque Eu já sou uma pessoa Caramba Esse aqui ficou muito Não Não tá Torto Meu Deus Isso é assustador Foi de primeira É Eu quero dizer É porque Eu já sou uma pessoa Que Que Fica muito nessa De De emoção Sabe E eu não acho ruim Eu não Não me impeço De chorar É só porque Às vezes Tem uns momentos Que eu já tô Muito Muito coisado Sabe Então eu prefiro Dar um tempinho É É meio estranho Dizer isso É meio estranho Mas É como É como As coisas Mais ou menos Acontecem Na minha cabeça Só Só não se preocupe Entendeu Tipo Eu vou No momento Assim Que for pra chorar Eu Não Não duvide Eu vou acabar chorando Mesmo Entendeu Eu vou chorar De jeito De outro Porque Eu sou Muito Muito Coisado Com isso É muito fácil Ah Pera Ai caramba Parecia Dente De De Bebê Ainda tá aparecendo Na real Mãe Ó Agora já não Tá aparecendo Tanto Eu aí Faz parte Na natureza Eu aí Qual Esse aqui Ou esse aqui O What Vamos Vamos É legal Porque na minha Cabeça Essa parte Aqui do olho Ela se move Mas ainda assim Fica estranho Porque ai Se eu pintar Todo de preto Vai parecer que é brilho Saca Ai só funciona Na forma branca Vamos Vamos colocar Assim Pronto Acho que eu gosto Muito de fazer Esse negócio De Sobrancelha É Assim Sabe Eu Tenho muito Desse negócio Sei porquê Pronto 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 Fiz o O nariz Da 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 Muiê Esqueci o nome dela Beelzebub Beelzebub Jumpscare No caso Agora O que que a gente faz Será que tem mais alguma Mais alguma Ideia Que eu Posso fazer Tem as ideias Do Dos rabiscos Que eu não fiz Que aqueles Rabiscos De papel Posso fazer Eles Se pá Ó Não Pera Agora que eu Lembrei Eu posso fazer Esse aqui Vamos ver Se eu consigo Fazer Seria o Empolgado Da Da história Vamos ver Se eu consigo Fazer Empolgado Pronto Acho que Tá indo Bem Nossa Depois Depois Dessa Acho que Eu vou Começar A postar No No Twitter E no Instagram Porque Eu sinto Que eu tô Melhorando E Eu tô Precisando De dinheiro Então Tentar Ver se eu consigo Porque Melhor eu Esforçar Mesmo Ainda não tenho O nível Que eu acredito Que seja É pra 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 vender A arte Mas Eu acho Que É bom Eu Fazer Sabe Sipar Até porque Muita gente Tá Praticamente Querendo Me bater Se não Postar Os meus Desenhos Muita gente Tá Querendo Me Spank O Tag Tá Querendo Sipar Na verdade Acho que Não é nem O Tag O Tag Tá Ainda De Boa Mas A Cabelo Curto Que é Uma Amiga Nossa Acho Que Ela Tá Tá Aos Poucos Querendo Me Me Amassar Na Porrada Pelo menos Foi a Sensação Que me Deu Da Última Vez Hoje Então É hoje O pessoal Tá querendo Muito Que eu Que eu Poste Meus Desenhos Quando eu Não posto Eles Se Com o pé Da vida Já Assim No bom Sentido Saca Mas Meu Deus Eu Tô Eu Não vou Mentir Que eu Tô Quase Nesse Nível Também De Querer Me Me Bater Não No Sentido Ruim Porque Como eu Disse Eu sou Todo Esquecido Aí Eu tenho Que lembrar Só que Quando eu Lembro Já tá Muito Tarde Eu Acho Que Não Quando Ah Pronto Quando eu Lembro Já tô Com Muito Sono Aí Eu Não Posso Vou Dormir Mas Você Tem Que postar Vem Seu Pô Eu Vou Ser Eu Vou Ser Chutado Por Todos Os Lados Mas Eu Vou Postar Eu Vou Eu Vou Buscar Postar Hoje Então Se Se Dê Certo Vou Vou Postar Ainda Hoje Vamos Ver Se A 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 P P P P P P P P Vamos Ver Se Calma Lá Nossa Eu Queria Saber Fazer GIF Para Poder Fazer A animação Aqui Da Da Capa Dele Se Movendo Que Que A Capa Meio Que Se Move Como Se Fosse Viva Sabe Tem Vários Inknights Esse Aqui É Só A Versão Que Não Usa Máscara Tem Aquela Versão Que A Classe Icona Que Usa Máscara Vista De Longe Ficou Muito Da hora Eu Queria Pera Deixa Eu Tentar Eu Gostei Muito Dessa Música Então Se Eu Pegar Assim Pronto Fica Muito Mais Dinâmico Eu Acho É Porque Eu Gosto De Dinamismo Sabe Eu Não Sei Se Esse É Meu Ponto Forte Mas É O Ponto Que Eu Mais Gosto De De Lutar Para Desenhar É O Dinamismo Do Do Desenho Essa Música É Muito Boa Isso Aqui É Do Wild World Não Pera Isso Aqui É Do Wild World Por Favor Que Seja Do Wild World Ó Pampam Eu Lembro Até Hoje Eu Lembro Até Hoje 30 Minutos 50 Pera 30 Minutos 50 Ah Num Animal Crossing SF SF Animal Crossing SF City Folk Ah É O Primeirão Ah Ah Mas Não vale É Sacanagem Que A minha Car Sorriso Eu Gostei Muito Desse Emote Na Moral Jet Stream Sam Ou Eu Posso Fazer Tipo O Cabelo Do Sanji É Fazer Isso Aqui Deixar Todo Arrupiado Todo Arrupiado Pra cima Acho Que Sim O meu Personagem É Cabelo De chifre Mostre Fruto Não Pera Esse Aqui Não Pronto Se eu fizesse aqui Acho Que Já Tá Bom Né Já Tá Bom Desse jeito Assim Simples Pronto Vamos Ver Só Se Eu Consigo Colocar Esse Aqui Pronto É Só Puxar Esse Aqui Pra Cá Aí Eu Pego O Personagem E Fica Assim Vai Ficar Muito Bom Vem Vai Ficar Muito Bom Pelo Menos Eu Espero Que Fique Colocar Ele Um Pou Aqui Pro Lado Como Se Tivesse Mais Pra Frente Tipo Mais Pra Frente No Sentido Literal Ele Tá Nossa Esse Aqui Eu Acho Que Vai Ser Raro Viu Porque Na Real Eu Acho Que Quem Vai Ser Raro Vai Ser Esse Aqui Do Rage O Do Rage Vai Ser Mais Raro Porque É Muito Difícil Me Colocar Pra Ter Raiva Mas O Empolgado Que Parece Ser Rage Né Esse Vai Ser Esse Pá Mais Comum Deixa Eu Ver Na Real Trocar Aqui O O Papel Ficou Estranho Mas Ficou Estranho Acho Que é Melhor Deixar Assim Mesmo Empolgadão No Modo Hard Modo Loucura Parece que Tá Sério Tá Próximo Desculpa Próximo Eu acho que Eu vou fazer Ele de lado Esse aqui Na real Possivelmente Seria uma Thumb Pro Pro Canal Né Pro Canal Da Twitter Depois Eu tenho Que Fazer Um Canal Pro Youtube Que Eu Meio Que Já Tenho Mas Não Posto Lá Eu Tenho Que Começar A editar As Coisas Eu Tenho Que Fazer Isso Aqui Esse Pá E Agora Ahn Pera Calma Lá Cipar Isso Aqui É Certo Tá Ficando Legal Da hora Mingau Tá Ficando Mingau Eu Fico Toda hora Me corrigindo Pros meus Memes Internos Minhas Loucuras Oh boy Vamos Lá Como Que Eu Termino Istor Aqui O Doido Não Eu Não Sou Doido Eu Sou Completamente Insano Desculpa Que Eu Acho Que Eu Eu Não Sei se Eu Falei Pra Outra Pessoa É Uma Frase Que Eu Gosto Muito Acho Que Se Você Assistiu O Filmo Você Já Até Sabe Qual É Que Para Minha As Melhores Pessoas São As Loucas As Melhores Pessoas Acho Que Se Você Assistiu O mesmo Filme Que Você Tá Ligado Que Filme Que Eu Que Eu Aprendi Isso Que Por Sinal Se Você Sabe Qual O Filme Você Já Vai Descobrir Uma Coisinha Sobre Mim Conhece Então Sabe O Nome Da Protagonista Sipa No Futuro Né E Tudo Mais No Futuro Distante Eu Diria Porque Eu Ainda Não Encontrei Ninguém E Eu Ainda Tenho Que Focar Em Mim Mas O Nome Da Protagonista Vai Ser O Nome Do Que Eu Espero Seja Minha Futura Fiote Porque Meu Nome Favorito Exatamente Esse Filme Exatamente Se um Dia Eu Encontrar Me Encontrar Como uma Pessoa Resolvida Das Coisas Eu Quero Fiote E A Fiote Será Café Sim Esse Vai Ser O Apelido Dessa Criaturinha Porque Vai Ser Um Apelido Carinhoso E Mesmo Assim Ela Ela Vai Ter Um Nome Maravilhoso Também Em Um Com Um Pai Maravilhoso Pelo Menos É O Que Eu Espero Ser O Melhor Pai Mesmo Paisão Do Ano Tipo Isso É Uma Coisa Que Eu Sempre Quis Assim Desde Muito Tempo Muito Muito Tempo Mas Vou colocando Aqui Meus Pés No Chão E Focando No Presente O que Eu posso Focar Ok Se Pá Tempo Fazer Isso Aqui Na Real Era Pra Eu Fazer Isto Bem Daqui É Repet Verdade Se Desse Certo Se Eu Tivesse Mais Capacidade Mas Mas Infelizmente Eu Tenho Eu Ainda Sou Muito Noob Ainda Sou Muito Noob Ah Não Não Acredito Que Eu Lance Uma Dessa Eu Lancei Min Ser Noob Calma Lão Ok Caramba Aí Pra Você Ter Ideia Caramba Mas Você Pode Uai Não E Por Falar Nisso Nossa Eu Lembro De Uma Vez Que Eu Estava No VR Chat E Eu Encontrei Uma Pessoa Que Tem O Exato Nome Da Alice Ele Ele É Uma Pessoa Trans Que Tem Que Tem O Nome Dele De Alice Trocou E Eu Achei Até Tenso Que Eu Acabei Assim Eu Acabei Confundindo Os Pingos Com Os Is E Acabei Perguntando O Nome De Novo Entendeu Porque Para Ser Bem Sincero Eu Ainda Sou Bem Novo Na Internet Eu Sempre Guardei Minhas Opiniões E No Final Das Contas Eu Não Sou Uma Pessoa Que Que É Excludente Eu Acho Na Real Eu Sou Uma Pessoa Muito Aberta Mas O Que Eu Quero Dizer Com Isso É Que Eu Sinto Que Ofendi Essa Pessoa Entendeu Tanto Que Eu Fico Até Preocupado De Falar Com Essa Pessoa E Essa Pessoa Agir Ruim Comigo Eu Não Vou Mentir Eu Tenho Medo Das Pessoas De Falar Com As Pessoas Eu Estou Sendo Bem Sincero Agora Porque Eu Sempre Fui Assim Sempre Falei Mesmo Dos Meus Medos Eu Acho Para As Pessoas Mas Eu Falo Dos Meus Medos Para Depois Eu Ficar Com Coragem E Finalmente Enfrentar Eles É Mais Ou Menos Que Eu Faço Mas Não Quero Ser Trans Ah Certo Certo Eu Entendo Se Eu Fizer Assim Se Eu Fosse Se Eu Tivesse Nascido Uma Moça Eu Ia Preferir Que Meu Nome Fosse Alice Não Vou Mentir Não Mais Quê Pera Deixou Eu Deveria Fazer Um Voluminho Aqui Não Sabe Outra Coisa Também Louca Desse Nome Alice É Que Eu Tenho Uma Amiga Na verdade Eu Tenho Uma Prima Que Ela Me Apresentou Uma Amiga Ela Apresentou É Porque Ela Também Desenhava Ela Também Gostava É Se Não Me Engano Ela Também Gostava De Algum Desenho Que eu Esqueci O Nome Eu Não Pessoal Era De Treze In Tal E O Que Aconteceu Ela Me Apresentou Né Tipo A Gente Ficou Conversando Um Bocado Não Falei Que Era Meu Aniversário Mesmo Eu Mesmo Eu Conhecendo Ela No Dia Do Meu Aniversário Mas Sabe Por Que Eu Não Quis Dizer Tudo Mais Porque De Certa Forma A Amizade Que Eu Tomei Com Essa Pessoa Foi Um Presente Adivinha Como Era O Nome Dessa Pessoa Dessa Moça Se Falou Alice Tá Certo Mano Eu Tenho Amizade Com Uma Pessoa No Dia Do Aniversário Que Tem O Nome Alice Olha Olha A Ironia Da Brincadeira Da Vida A Ironia Da Vida E Eu Já Vou Leu Essa Mensagem Mas Olha Como Essa Bodega Dessa Vida Gosta De De Pregar Peça Comigo E Ela é Uma Pessoa Mó Legal Tanto É Que Eu Mandei Uma Mensagem Pra Ela Hoje Aí Eu Achei Mó Legal Que Ela Respondeu E Tal Ah Por Sinal Na Real Eu Acho Que Ela Se Identifica Agora Como Ele Porque Ela Tava Falando Que Estou Mó Cansado E Tal Ah Se Assim Eu Vou Lá Ver De Novo Mas Vou Responder Ela Certinha Que Ainda Não Respondi Ela Que Eu Sou Meio Tantando As Ideias Fazer Na Na Hora Que Ela Respondeu Já Tava Todo Bugado Da Cabeça Querendo Fazer Outras Coisas No Caso Fazer A Live Tal Mas No Começo As Pessoas Quando Lidam Com Essas Coisas Não Entendem Muito Bem Acho Que A Pessoa Percebeu Isso Assim Sim Não Eu Espero Que Eu Tenho Entendido Porque Eu Não Faço Por Mal Sabe Eu É Tenho Vários Outros Amigos Que Eu Já Vacilei Com Ele Falando Errando Pronome Essas Coisas Tudo Mais Mas Quando Eu Aprendo Eu Falo Tudo Certinho Eu Acho Eu Acho Espero E São Pessoas Bem Legais O Teorema Caterine Do John Green Virou Teorema Alice Como Esse Teorema Caterine Me Explique Por Favor Pris Se Não For Incomoda Uh Pera A gente Pode Fazer Esse Aqui Também Como Fazer Aquele Aquele Esqueminha Do Do Pelo Não Se Você Conhece O Senhor Pelo É Porque Eu Lembro Que Ele Para Ensinar O Spookmon Né Para Dançar O Spookmon Você Tem Que Dançar Como Se Um Gnomo Quisesse Tocar Você Então Você Tem Que Fazer Isso Aqui Tipo Não 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 É Claro Que Não É Essa Posição Da Dança Mas Eu Gosto Desse meme No No Don't Touch Me Don't Don't Touch Me Ah Meu namorou Pelo É Muito Doido Mas Ele Faz Um Críticas Muito Interessantes É Aquele Negócio Pessoa Faz Um Desenho Mó Macabro Assustador Mas Se Você Vê Por Dentro Ele Tá Trazendo Uma Crítica Bem Interessante É Um Livro Que Conta História De Um Garoto Que Só Namora Pessoas Com Nome Catherine Nossa Ah Não Não Mas Eu Não Namoro Não Assim É Eu Nunca Encontrei Uma Uma Alice Assim Que Eu Dissesse Caramba Caramba Que Alice Legal Mas Assim É Eu Acho Muito Engraçado Porque Por Cipar É Porque O Nome É Muito Comum Mas Ainda Assim É Muito Engraçado Tá Rodeado De Pessoas Com Alguma Coisa Relacionada A Alice Ou Alice No País As Maravilhas É Engraçado Isso Meio Que Me senti Um pouquinho Rodeado Com isso E Aí Eu Sinto Tipo Caramba Velho Parece Que A minha Vontade É tão Forte Que Que Tá Se Materializando Antes Da Hora Eu Ainda Nem Tenho Condição De De Me Ajeitar Por Me Mesmo Uma Ramonça Já Quer Já Quer Aparecer Nossa É Porque Eu Vou Ser Daqueles Pai Louco Se Eu Tiver Condição Eu Vou Aparecer De Cavalo Com Armadura Perguntando Sobre Uma Guerreira Eu Vou Dizer Ainda Sei Lá Tipo Guerreiro Do Oeste A Nossa Casa Seria Oeste Saca Eu Vou Sair Dessa Loucura Também Andando A Cavalo Com A Roupa Toda De Cowboy Nossa Eu Vou Sair Muito Doido Só Louco Eu Quero Ser Dos Pai Que A Pessoa Diz Meu Deus Vamos Voltar Vamos Voltar Pô Os Pé No Chão Porque Senão Eu Saio Voando Eu Tenho Deixar O Bem Grande Esse Pá Boca Assustada Eu Acho Acho Que Isso Aqui É Uma Boca Assustada Nossa Pera No Pronto Acho Que Agora Tá Uma Boca Assustada Se Eu Deixar Mano O Piar É Que Três Dentinho Já Fica Muito Bebezinho Saco Me Lembra Me Lembra Como é que é o nome? Da Squiggly Eu acho que é Não, não é Squiggly Squiggly School Girls Me Lembra Inkling Que é os personagens Detinta Lá Do Da Nintendo Azura Aí Desculpa Vamos ver Meu Deus É Tá grande Mas Vou ficar assim Por hora Mas Falando Lá Dos Relacionamento Agora Que eu Lembrei Que Também Até agora Não Encontrei Gente Que eu Posso dizer Caramba Que essa pessoa É legal Para Relacionamento Primeiro Porque Eu quero Mais Amizade Com todo Mundo Segundo A Última Pessoa Que eu Que eu Gostei Eu meio Que estraguei Tudo Aí Ficou Uma sensação Meio Putz Saca Ok Não Tá Tá bom Aqui Tá bom Ok Fazer Não Pronto Parece Mais É Cara De Nojinho Do que Cara De Don't Touch Me No Don't Touch Me Pera Vamos ver Aqui Parece Aquela Aquela Luva Aquela Luva Não Aquela Mão Do Negócio Do Jotaro Tipo Yari Yari Da Z Ok Vamos Lá Caramba É É Porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso aqui pra ser expressão do Do Vitubo Eu tenho que pensar também nas expressões Dos desenhos que eu vou fazer lá pro Pra Zinfos, entendeu? Periféricos, essas coisas Na verdade nem sei se eu coloco a periférica no meu PC Tipo Ou Informação No máximo informação dos programas que eu uso Mas assim Por exemplo Eu tô pensando em fazer Assim, pera Basicamente Ele olhando pra cá O pescoço não vai aparecer Eu vou aparecer aqui A A mão Pronto Aparecer a mão Aí Vai ser isso aqui Isso aqui Mano, essa música tá muito quebrando o clima Mas tá bom Tá bom Tá ótimo Tá ótimo, né Mano, o braço ficou muito grande Pronto, acho que afineu bastante Acho que tá bem afinado Aí Aí toca uma música Imagina Uma música mal afinada Assim de Violino Pera, eu tenho que colocar assim Pescoço Pescoço Ok Tchau música Aqui Pampampam Pampampam Ah, nossa Eu achei que era outra música Eu achei que era Pamparam Pampampam Pampampam Aham Esse negócio aqui não ficou meio Zelda? Pera 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 Olha só Sorte que os dois são da Nintendo Meus Deus Por falar em Zelda Na real Vou colocar agora Zelda Zelda Ocarina Parece mais Zelda Ocarina Zelda Ocarina Zelda Ocarina Aham Músicas Relaxante Deixa Bora Carregue O bicho não quer carregar É Má Internet Internet Banda larga É Olha Brabíssimo Ah, eu espero que esteja saindo a música certinha Tipo Vamos ver se ela aumenta Nossa, ela aumenta um pouquinho Eu espero que este som O volume esteja adequado Aham Mas vamos lá Continuar O que que é isso aqui? Tá bom? Ah Muitas graças Se tá bom Tá bom Aham Aí mesmo Eu tenho que fazer assim Tenho que fazer assim Eu ia fazer Ele assim Segurando assim Saca? Mas Acho que é melhor fazer assim Você vai entender o que que eu tô querendo fazer aqui Cone 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 Pera Deixa eu Aham Na real Cipá Vamos pela lógica aqui do Não Assim Assim fica melhor Aí vai ser ele Não Meu Deus Tá Tá Muito Confuso Mas eu vou colocar logo aqui Ok Aqui é pra ser O celular Pronto Ah Pera Vamos deixar o celular um pouquinho menor Nossa Mas Aí você me lasca Meu filho Nossa Mas que Do nada Me lasca uma dessa Assim Ó Não Se você tomou susto Espero que não Mas Não Mas eu tomei um Mó alto Pra mim Vé Bicho quer 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 Me matar Nossa Tem sorte que eu não sou cardíaco Pelo amor de Deus Ah Então Caramba Vé Que isso Agora Pera Deixa eu E a música só vai embora Tchau A música Obrigado Pelo 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 susto Caramba Vé Mandou uma dessa Assim Pra mim Eu vou morrer as três lives Que eu modelo Tão Nossa Senhora Não Você calma Você calma Se você quiser Ir pras outras Tá tranquilo Não Se preocupe No caso As três lives Ah Pera Então O bel O bel Estão Pera Deixa eu Vou dar um Um Lurco Nele Deixa eu Só terminar Esse Essa Sombrancelha E E esse Carabelo Caramelo Carabelo Ok Ai meu pai Nossa Eu tremi toda a mão Tá bom Ok E nem Nem preciso se preocupar Tanto aqui Tudo mais Porque aqui Aqui tá 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 parado Que o trânsito tá parado Tá parado Tá de boa Nossa Se pá eu fiz a mesma risada do Do mercador Eu acho que fiz a mesma risada do mercador Véio, agora tô com Ixi Eu tô com vontade de colocar as músicas Originais, porque Na moralzinha, essas musiquinhas aqui Não tá tão Lago que eu tô esperando não Tá achando que os caras Iam alvar as paradas Mas tá parecendo Meio Estranho, saca? Nossa, eu vi um rei Tá, eu vou deixar mais um tempinho Só por causa do rei O cara me tacou um rei Do nada Ok Se pá Vou colocar aqui um Ok Nossa, era assim Pronto Olha, ficou Nossa Bons esboços Ó Deixa eu testar aqui o outro Caraca, tá muito Mano, isso tá muito macabro Eu tô Eu juro Eu juro por Zeus Que eu tô Voltando a desenhar Eu acho que não faz nem um mês direito Eu não quero Eu não gosto de me gabar Nenado do tipo Mas uma coisa que o pessoal Me disse Que antes eu não tava percebendo Mas eu tô percebendo agora É que eu tô Ficando muito Pra frente Saca Eu só preciso Melhorar minha anatomia Eu acho Pelo menos é o que eu espero Eu amo essa música Ela é muito boa Meu Deus Agora eu tô com saudade Dessa música aí De jogar esse jogo Pelo amor de Deus Eu não aguento Eu tentando cantar rimando Porque eu gosto de cantar rimando Como assim Muito pra frente É tipo Evoluindo É Muito pra frente Seria dando passos largos Pelo menos é É o que eu interpreto Sabe Porque essa palavra Foi eu Essa expressão Fui eu que inventei Saca Eu acho que A maioria das pessoas Ouve muito pra frente Tipo Ah você tá muito pra frente Com um som A meio de A pessoa tá muito assanhada Mas eu Eu meio que Mudo A A posição Que era essa expressão Separa isso Que Que o pessoal entendia Mas eu falo Muito pra frente disso De tá muito Tá dando muito passo lá Largo Isso tá sendo assustador Pra mim Sabe Que eu não Não era acostumado A A desenhar esse traço E é o traço Que eu Eu sinto que eu tô Chegando no traço Que eu quero Assim Chegando entre aspas Porque É Tem a A Temi Chang Que eu olho pra arte dela Eu digo Caramba Velho Quem me dera ter Ter nível Da Temi Quem me dera falar com a Temi Por sinal A Temi Chang Que eu tô falando Eu imagino até que você Já sabe qual é É a Temi Chang Que desenhou Uma boa parte dos personagens De Undertale Então Vamos dizer assim Que eu Que eu gosto de uma pessoa Um pouquinho Um pouquinho Incomunicável Eu diria Tanto que pra você ter ideia É O máximo que eu vejo Dela é tipo Ainda muito pouco Em comparação Muita gente Que acompanha ela até hoje Se pá Eu sempre fui apaixonado Pela arte dela Desde que eu vi A arte dela Nem no A arte do Undertale Mas a arte que ela fez Que ela faz até hoje Pra ela Sabe Se eu levantar um pouquinho Mais o braço Será que eu posso aumentar O resto do Do corpo Tá evoluindo muito mesmo Muito obrigado De verdade Eu tô Eu tô Eu tô ficando assustado Com esse negócio Eu tô ficando com medo De verdade Eu não tô Me sentindo Normal com isso Eu tô Mano é sério É Sei lá Eu sinto que eu não posso parar Porque sempre que eu paro Eu fico muito Ferrujado Esse que é o meu problema Na real Eu preciso puxar Todo o corpo Pra trás Pra ter mais espaço Pro braço Você não acha? Aí eu coloco Isso aqui pra cá Ó Já deu uma melhorada Ô caramba É porque Pra selecionar tudo Eu uso o mouse Mas Sim Eu fico Ternando o tempo inteiro Não Tem que fazer assim A mão Eu acho que tá até Num tamanho Legal Pro desenho Mas o braço Eu vou ter que diminuir Né Volume Volume Ahm Nossa Essa música Eu lembro que esse Filho da mãe Desse mercador De De brincadeira Ele dizia Ah Você não vai querer apostar No jogo Porque você vai perder Você não deveria apostar Aí você Aposta E você perde Viu Não avisei Você não deveria apostar O cara Tá trabalhando Com o negócio De apostas Tudo bem Que realmente apostar Não é legal E tal Mas o cara Tá Tá depreciando O próprio trabalho dele Aí isso reflete Na minha vida Nos meus desenhos Porque antes Eu depreciava demais Agora que eu falo isso Agora eu tô pensando Como se fosse Como se eu tivesse Dado um gancho Né Um gancho Nossa Eu previ Essa minha frase De falar Do cara Pra falar De mim Só que Não Foi Foi mesmo Instantâneo Eu amo Eu amo essa música A música Que ele tá Como é que era o nome Se escondendo dos guardas Pra encontrar a Zelda Nunca apostem em Jorginhos Sim Sim Nunca apostem em Jorginhos E aí 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 Por quê? Ah Acontece Acontece Assim No máximo Aposta em Em algum jogo E tal Porque é engraçado E tal Tipo O teste Mas No final das contas Apostar por dinheiro mesmo Não é um negócio legal Sim, é um negócio legal Pra adultos No caso de legalizado Mas não é um negócio legal de Poxa, cara Tá perdendo dinheiro aí, irmão A não ser que Você seja o Silvio Santos Porque aí você vai estar ganhando dinheiro No caso, o dono da aposta Vai estar ganhando Cara, tá ficando Meu Deus Que estranho, velho Eu tô me sentindo muito estranho Fazendo esse bagulho aqui Ó, mas Tá ficando bem da hora E a música A música Da mulher que Na verdade Da família Real que menos trabalha Porque não é só Não é só a Zelda O rei também Fica do lado do Genon Aí o Genon Transforma todo mundo lá em Em coiso Aí é culpa de quem Só da Zelda Não, é culpa do reinado Inteiro Que é tanso E é porque Pelo menos Eu tenho que dar um crédito Pra Zelda Que ela disse Ó, eu não confio Eu não confio Nesse cara Esse cara Tá com cara de mal Olha Olha o olho do cara E me diz Me disse esse cara Chamado Genon Com o zóio Tudo vermelho É Cheio da Cheio do zóio Vai ser cara de bem Não vai ser de bem Ouvindo a voz da moca Do bed De crow E a turma O caos O verdadeiro O caos Eu ia fazer um poncho O que você acha De eu fazer um poncho Porque eu gosto de poncho Tipo Assim Só que esse poncho Vai ser verde Ele vai ser todo Listradinho Porque eu gosto de listrado Vai ser assim Tipo Imagina Imagina a roupa do Zenitsu Só que aqui Todo verde Acho que o cara É da hora É Se pá Eu vou Vou usar isso Pra fazer de molde Um pistoleiro Pera Eu vou fazer Não Não Eu vou fazer um Riflão aqui Um rifle De Ok Eu acho que assim O rifle vai ficar mais bonito Ah Esse aqui No caso Seria um personagem Seria eu Um personagem Do RPG Do Taga Falando Taga Essa criatura Gosta de sumir Far Far Live Some Far Live Some Home Complicado Fazer live E as suas lives Também Bani Como é que tá Sound live Quero saber Quero saber Dar live Quero saber Dar live Aí fazer isso aqui Um cinto Aquela Sevelinha Toda bonitinha Não sei se vai ficar assim Vou Colocando aqui Os detalhes Né Pra 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 Ir Ficando bonito Pra gente Ver o que que Sai Mas Aqui Tá complicado É engraçado É engraçado Que eu gosto De Espadas Armas Explosões Mas eu detesto Guerras Acho que todo mundo Na real Detesta guerras Então acho que Eu não sou a única Pessoa a gostar De Tudo isso Menos A função Delas Eu gosto de tudo Delas Menos a função É impressionante Acho que assim Pronto Aí fica um espacinho Pros dois Ah Meu Deus Eu pensei no esboço Que ele tava Segurando a pistola Ah Não 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 Tá não Tá não Ele Nossa Agora que você falou isso Eu me lembro Daquele filme É mil e um maneiras De como se segura Na pistola Na pistola Aí é um filme De comédia De cowboy Muito bom Muito bom Deixa eu ver Se eu tenho mais um Esboço aqui De Algo que eu posso Fazer dele Ah Meu Deus Tá 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 Agora Que vi Que é uma mão Ô louquinho Ô louquinho Desculpa Ô louquinho Agora minha música Favorita Né Turu Uau 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 Era baseado Uau 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 Agora deixa eu ver Se eu fizer assim Se eu fizer assim Fazer assim Uau 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 Esse É acordeon Eu acho Que tá Sendo usado Esse acordeon Tá bom Mas Eu não vou mentir Que eu prefiro Mil vezes A voz Da Malone Cantando Malone Quem nunca se apaixona Pela Malone Que atire A primeira Primeiro meteoro Na verdade Acho que era a única Personagem Que eu gostava Aí eu descobri A Sari Eu gostei da Sari Aí apareceu A Zelda Nunca gostei da Zelda Nenhum jogo Eu gostei da Zelda Até hoje Estão dizendo Que vão fazer Um personagem Da Zelda Mais brabo E tal Mas Só pagando Pra ver Quer dizer Só vendo Pra Pra que eu Finalmente Aceite A A Zelda Como brabo Que eu Queria A Zelda Dobrar Bona Tipo Imaginar A Zelda Chega lá Tipo O Genon Ah Vou 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 Sequestrar A princesa Aí do nada Ela dá um Suplex Nossa Senhora Seria muito lindo Seria muito lindo Ô Louco Deixa eu ver Na real Até a A Malon Tem uns momentos Que eu queria Que eu queria Que ela fosse Mais brabona Porque Ela é Parece ser uma personagem Muito forte A Saria De certa forma É uma personagem Muito forte Porque Mesmo com o risco De morrer Ela foi pro templo Lá da floresta E se arriscou A Saria É braba Pena Que ela é uma Kokiri Porque Eu Shipava O Link Com a Com a Saria Mas aí Aí é triste Primeiro Porque ela morre Segundo Porque ela Gerou uma Kokiri Então não tinha como Zelda Psicopata Não Tem que ser Tem que ser Zelda Zelda Marombeira Bombadona Na verdade Nem precisa Ser Marombada Só precisa Ser 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 Boa De Porrada Porque Inclusive Tem um Tem um personagem Que se não me falha a memória Eu não sei se esse personagem É um clone Do Link Ou se esse personagem Ele é Uma versão alternativa Não oficial E tal Mas eu sei que tem uma Uma personagem Que é o Link Mulher Que parece É literalmente O Link Mulher E o Link Mulher É muito brabo Muito brabo No caso Pelo que eu lembro Se não me falha a memória O Link Mulher É Uma das Personagens mais brabos Que eu já vi Chega Metendo chute No Genn E tudo mais Pelo menos Na maioria Das fortes Que eu vi Eu fiquei Caraca O famoso Zelda Né Eu acho Que seria Muito da hora Essa música Nossa senhora Ela é muito boa Que que é isso aqui Ah tá Mas eu acho Particularmente Que seria Muito da hora Saca ter A Zelda Mobra Bona E tal Porque já O pessoal já Meio que saturou Da questão Da Da princesa em perigo Já tem isso Aí o pessoal Saturou mais ainda O nome do De ser Ah The Legend Of Zelda E a Zelda Tá tipo 300 horas Lá Pedindo socorro O jogo inteiro Não Tipo assim The Legend Of Zelda A Zelda Aparece no máximo Assim uns Umas 30 horas Enquanto você Joga ainda Com o Link Até hoje Aí também A mesma coisa Por exemplo Pra Metroid Ah A história É Metroid Mas Se passa O tempo todo Você jogando Com a Samus Aí você Pensa Ah Mas Pelo menos Tem um sentido Saca Que Um sentido Para os dois Que particularmente Eu gosto Mas ainda assim Também não gosto Primeiro que a Zelda Ela é a chave Do mundo Lá Ela é A personagem Que se Se a Zelda For de base Acabou Tecnicamente A encarnação Do Link Falhou Na missão Que a missão Do Link É pegar Triforce Tudo mais Entregar Para a Zelda A Zelda Conseguir lá Um poder Aí Do Nadão E Meter os pipocos No Gano Mas Quem mete Tipo assim Ela faz o poder Para meter o pipocos No Gano Mas só quem Usa o poder É o Link O Zelda Então No final das contas O Link ainda É muito mais Responsável Do que ela Ela no máximo Faz o poder Para o Link Finalizar Mas o Link Claramente Poderia tancar Um certo tempo Com Sem o poder Supremo Saca Que ela entrega Mas pelo menos Tenho que admitir Que ela Traga um poder Muito brabo Para o Link Agora qual a outra Parte Do Metroid Do Metroid É que Pelo que eu lembro O Metroid Ele foi criado Junto com a Samus Então a história Do A história Do Do Metroid Se conecta Literalmente Junto Da Samus Então Meio que Faz um pouco Mais de sentido Saca Porque até O Metroid Salva Muitas vezes A vida da Samus De forma bem mais direta Do que da Zelda Que a Zelda Só está lá E tipo Ah vou te entregar Que o poder especial No final Do jogo Para dizer Que eu estou Sendo brabo Sabe É até isso Eu gosto da Zelda Mas eu também Não gosto dela Eu gosto Por ela Entregar o poder Mas não gosto Porque ela não é relevante No final Ela é relevante Só porque ela tem O Deus Ex Machina No final Ah Olha o desenhador Aí O desenhador O desenhador O desenhas Olá Lux Bonitinho Salve cria O homem estava aqui Escondido Como é que você está Moço Que você vem Fazendo de bom Eu imagino Que você deve estar Lá no último nível Do Hunter Rank Tipo Ah O negócio vai Até o Rank Rank Hunter Rank 9 Você vai chegar 999 Apareceu 1001 Ué Ué Apareceu 1001 É o Lucas Cria O Lucas Ah não Agora que eu fui Entender Ah Meu pai Meu Deus Sankton Mas Ok Vou tentar Conviver com isso Tentar sobreviver Como eu posso Pera Deixa eu te mostrar Aqui Lucas Ah Pera Deixa só É porque parece que ele está com dor de barriga Não parece que ele está reverenciando Para eu te mostrar os outros desenhos Se você acha legal Você Curtir Nossa Música da água A música que muita gente tem medo Muita gente Na verdade eu acho que é a música dos Como é que era o nome dos Como é que era o nome dos bichinhos Os Zoras Zora Magdários Desculpa É O Lucas Cria Pô Estou no quarto lá ainda Vou mandar só os textos do Enem lá Ganhar a ponta A pose de honra Pô Nossa Cara Cara é o Farmas Que isso Aí eu estou lá Tipo Escrevendo assim Mod boa Sim Não Talvez Ah é Sabe como é que é O galo Não tem como Moleque nem se mete Caralho Vai ter uma 10 Mas Mas Não está errado não Está errado se eles Te Te avisarem Mas Se não avisar Ah cara Se farmar por conta de De entrar no Discord lá Eu entro numa calda do Discord E fico lá Porque Eu não sou bom de sair digitando Comprar galo Nossa Nossa Eu vou ter que fazer um comprar galo aqui Meus Eu vou X Um comprar galo Exclusivamente Para o Lucas Ok Deixa eu ver Tá legal Não Pera Eu acho que Dá para eu Pôr essa perna Um pouquinho mais para frente Cipar Opa Na real Vou Ter que pegar tudo aqui Por favor Pegar tudo Colocar aqui Bem mais para frente Aumentar o tamanho do pé Cipar Não Não Aumentar o tamanho do pé Só um pouquinho Será que Será que isso resolve Será que isso resolve? Espera Espero que resolva Porque Não Vamos Pronto Esse pai Esse pai Esse pai Esse aqui já Já ajudou um Bucaradinho Ó Ó Ó só Ah Ganhar Comprar galo Vocês todos vão ter algo do galo Só por minha casa Então Mas Todo mundo vai ter o galo Mas não tem como Não tem como Oh boy Pera É engraçado Eu uso Uma GS Praticamente Nos meus desenhos É que eu não vou jogar Com a GS Não sei jogar Cadê Cadê o game Aí mesmo Tenho que tirar Esse aqui Ó Mas olha aqui Lucas O que que você acha Desses Desses Draw aqui Esse aqui seria Ó Esse aqui Cipar Vai ser pro apoiador Né Tipo É Pra questão de A pessoa me Me apoiar Entendeu Me Me dar donate Eu acho que Esse vai ser legal É Esse aqui Seria pra Me seguir Nas redes sociais Eu acho Acho que seria O tagalzinho PPP Pó Pó Pera Fazer o atari Fazer até o atari Cruzeirense Ter também Nó GS não Pô Tem que ser LS E pô Tem que ser Sword and Shield Vou tacar um escudo Agora Agora que você me lembrou Se eu tacar um escudo Aqui Pronto É só Mais uma É só mais uma LS do Frontier Pronto É uma Sword and Shield Do Frontier Pronto Eu sou um jogador Do Frontier Não Não Meu desenho Tá massa Tipo Patreon e tal Sim Sim Era tipo isso Que eu tava pensando Doideira Esse aqui Eu não sei Pra que seria Talvez pra Emote mesmo Do Do meu Vitubo Acho que Frontier Frontier Eu sei o que você tá pensando Aqui Não é Sword and Shield É Tonfa É Sabia Eu sabia Que eu tacar uma Tonfa Mas ó Tem esse aqui Aí né Sword Não Pera Colocar o Shield Cadê o Shield Cadê o Shield Não vai Você não vai Não vai ser LS Colocar o Shield Pronto Parece mais um Casta do Tartaruga Uma Emote Mala Oh boy Aí Esse aqui seria Empolgado Por mais que Pareça que eu tô Com fúria Mas se pá É fúria mesmo Mas seria Tanto pra fúria Como pra Nossa Essa música é muito boa Essa música é muito boa Essas músicas de flauta São muito boas Mas voltando Isso aqui seria Furious Furious Raja Emote mano Esse aí É o Livrai-me Livrai-me Qual Esse livro aí Mas Esse é de raiva Porque é aberto E tudo Ah Aí Esse aqui Tipo O Gentleman Esse Gentleman O Cabalheiro É por conta Dessa aqui Que eu gosto muito Essa moça Beelzebub E Já dá pra perceber Que Desde De sempre Eu tava Querendo Fazer Uma arte Voltada Pra Pra Helltaker Meio Não O engraçado É que eu não percebi isso Eu só percebi Que eu queria Voltar pra Helltaker Quando eu Quando eu descobri Ela nos gifs Que eu tenho um gif Dela Que eu gosto muito Que é um gif Dela Limpando o suor Da testa E eu quero fazer um gif Muito Tipo Com o mais parecido Porém Não igual Eu consegui fazer Desse mesmo gif Eu tô satisfeito Esse é o personagem Que eu mais gostei Na moral E O personagem Tem Sua Não Então Rapaz É O personagem Que eu mais gostei Então Aqui Já que tá com a música Do Guilherme do Valley Música De Cowboy Faroeste Faroeste Tchau Tiroteiro Então Vamos tacar aqui Um Faroeste Paroeste Pistoleiro Papaco Aqui Vou deixar assim Pra ficar A blocagem Do braço Pra saber Onde que tá Mais ou menos A posição dele Não Não Acho que dá pra tirar Na real Depois eu faço A blocagem Com mais calma Mas aqui já tá bom Esse salgadete Nó Nó Ah Mano Faz sentido Esse salgadete É de que Pera Pronto É a mesma coisa Pô Então Mano Pronto Agora só falta A Só falta O pessoal Ver isso aqui Véi Pera Deixa eu ver Não Esse parro Melhor deixar assim Eu separo um pouquinho Não Pera Deixa eu tirar Isso aqui Na real Tirar essa Parte de cima Pronto Preparei o meme Depois eu mando Meu esboço Pra lá Eu vou mandar Desse jeito Nossa Pera Ctrl S Meu Deus Quase esquecendo Ctrl S Mano Olha a demora Pra Nossa Senhora Mano É isso Aí tem O rosto Esse aqui seria o da raiva Por isso que aquele outro Eu tava pensando Sem empolgação Porque quando eu fico empolgado Eu fico daquele jeito Eu fico Eu fico Vegetta Olha bem Entendeu Aí que eu tô tipo Raiva What Esse aqui ficou bom Acho Aí A boca Pensando Por isso que eu coloquei essa Seria A questão lá Do Vitubo E aqui tá o uso Modo né Do Vitubo Pra eu Saber mais ou menos O tamanho da cabeça Que provavelmente eu vou errar Porque eu Eu sou das pessoas Que Que ainda não consegue Me acostumar Com o mesmo traço Várias e várias vezes Cara Pera Deixa eu ver É isso Já deixo até No sugestão Pra eu poder criar a reação Prima Wink Ah não Pera Eu vou Deixa eu salvar aqui Como Como PNG Pelo menos Esse aqui Calma lá Pronto Calma lá Eu vou mandar Esse aqui Ah Salvar Como PNG Aí mudar Pra Esse Salgado Aí É de que Vou deixar Esse nome mesmo Gigantesco Ok Vai ser PNG 94 biters Aí Abrir Vamos ver Aqui Se Calma lá Vamos ver Se MDP Vamos ver Se deu certo Esse salgado Aí é de que Foi muito bom Nossa Ainda bem que Tu me avisou Mano Pior que É um meme Interno Então A pessoa que For ver O Void Não vai Entender Nada Se a pessoa For ver O Void Mano Pior que Mesmo Sendo um meme Interno Dá pra entender Só pelo Só pelo Posicionamento Do Desenho Primal ink Pera Mandar no Sugestão Deixa eu Caçar aqui Sugestão Sugestão Sugestões Pera Eu vou mandar No sugestões No memes Aí o pessoal Exclui quem Que eles acharem Que Eu vou mandar Primeiro no Sugestões Não vou deixar Vou deixar No sugestões Mesmo Vou deixar No sugestões No meme Não vou deixar Não Vou deixar Quietinho Meu Deus Me perdi Todo aqui No negócio Pera Agora Que a gente Tá falando De Monster Hunter Eu vou trocar A música Monster Hunter Hunter Songs Tem músicas Relaxantes Mas eu Já coloquei Da última vez Então vou Colocar Outra Eu acho Que eu vou Colocar Generations Generations Boss Songs Porque aí Só vai ter Música Louca Cipá Nossa Eu tô vendo aqui Um compilado De música Mas eu quero apostar Quanto que Vai sair Três quilos De propaganda Toda vez Vamos lá Cipá não vai sair Porque pelo que eu lembro Tem o D-Block Nossa Já começou Assim Eu vou deixar Aqui Tá Ok Então vamos ver Ao invés de Continuar os esboços Eu vou tentar Finalizar um Né Porque Só fazer os esboços Não terminar Meu Deus Tô vacilando Tô vacilando Qual que eu começo Hum Acho que Acho que Esse aqui faz bem Com a música Ok Vamos lá Ok Vamos Fazendo Ok Ok Deixa eu até Ver bem Que isso aí Já reagiu Porque eu imagino Que já Ah não Ainda não Eu não reagia Eu não reagia Nossa Mano Mano Eu tô querendo Ver Pessoal Esse salgado É de que Rapaz Foi muito Do nada Do nada O capitão Apontando Se não me engano Ele é o capitão Tipo Ele é um líder Mais brabo Que eu vou dele Aí agora É só Cortar Esse aqui Da mão dele Pior É que Ainda tá Muito Eu preciso Me concentrar Em fazer Uma linha Única Ok Ok Ou pior Que ficou bom Deixa eu arriscar Fazer É Dá Cipar Hum Se fosse Se fosse avisado Não seria Não Pera Se fosse avisado Não seria tão bom Aí Aí que tá Hum 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 Estar Confuso Que por algum motivo Eu perdi o contexto Meu cérebro Bugou Veio Já que é difícil Perder o contexto Sei lá Essa música De qual bicho Sepyra A música Da A música Que eu tive Na batalha Do Malfest Que eu lembro Que eu lembro Na música Do Malfest Foi Foi a música Que eu pensei Putz Poderia ter Uma música Mais 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 Cara dele Que essa música É legal Mas Poderia ser melhor No caso Pro Malfest Entendeu Acho que é porque O Malfest Ainda é É o Ivern Padrãozinho Ainda Vou voltar pro Lurk aqui Meu bom Tamo junto Ah certo Não tá tranquilo Vixe Ah mudou a música Saquei Ah Tava falando Do meme Do salgado Ah Certo Certo Não tá tranquilo Tá tranquilo Mas Te logo Meu amigo E obrigado Pelo Lurk Lurko Eu lurco Tô lurcas Nós lurkeamos A loucura No meu cérebro Me impede Deve ser Normal Ok Ou Foi Hum Até que tá interessante Ok Vamos lá Cara Meu Certo Fazer bem simples A espada Mesmo que Tenho noção Nenhuma Ainda de Fazer uma espada Mais detalhada Até porque No final das contas Uma espada Tem um objetivo Antes de mais nada Que é cortar Não Que minha espada Corte Até porque Não tenho uma espada Fazer o pomo Ser assim Só pra ser diferenciado Ok Ok Acho que assim Já Escapa um pouquinho Do O desenho Ok O Cert Não se Irritê Ó Viu Vamos ver se Se Irritar Você Consegue Nossa Eu tinha conseguido Opa Aqui Sempre Assim Até que Não tá Rondo Olha Esse aqui Tá bom Ó Sipar Agora Tá bom Caramba Nossa Eu Miss Tiro Chega Nossa Velho Essa Música Pelo amor De Deus Ele tá tocando Muita música Poderia Estar tocando Tanta Música E Tocando Justamente Esse Parador No meu Coração Ô Boi Ó Tá bom Mas aqui Tá meio Arredondado Acho que Se eu Me chamar Retão Talvez Eu consiga Sipar Mano Puts Pior Que agora Eu vou ter que Aumentar um pouco O pombo Daqui Né Ô Aguarda Porque Aí fica Muito Errado A pose Dali Do outro lado Ó Porque aqui Parece que tem Um espaço Maior Aqui Não tem Muito Bizarro A música Só Acabou Do nada Aí eu tenho Que esperar Outra Música Nossa Eu vou clicar Agora Pra ver No navegador Uai A música Só Ah Só Bugou O bicho Tá Ele foi Numa música No vídeo Privado No negócio Deixa A playlist Certinha Ok 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 Caramba Caramba Essa música Se paid E o como Né Tem muito Negócio É É de Verdante É de Verdante Verdante Vale Não Misty Peaks Eu acho Acho que era Misty Peaks Que era Picos Um pico Nevoeiro Eu acho Deixa eu ver aqui O nome da música Misty Peaks É Batalha de O como Praticamente Não é Eu posso só pegar Isso aqui Vamos ver aqui Pronto Fazer isso aqui Olha só Agora Ficou bonito Ficou bonito Vamos E Caramba Essa bainha Tá Tá dando Probleminha Essa bainha Não Essa Essa guarda Menos uma live Como assim Menos uma live Pera Deixa eu ver Quem dos dois Que Que eu uso Para Uai Quem foi Que usou Para Ah Foi a Mookie Acerto Ok Ah É bom Que eu recebo Eu recebo Pontos Da Da Ride Kappa Kappa Deixa eu Voltar Aqui Eu não Pude nem Falar Com Com A Mookie Ah Mas Sede Não Minha Está triste Mas Tudo bem Na próxima Ok A espada Lá Lá Longe Deixa eu Só Vou excluir Essas partes Aqui logo Pronto Oh 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 Mas se pá Deixa eu ver Até Ah não São seis e quarenta e cinco Ainda Nossa Pera Então Quanto tempo Falta para a minha live Vai acabar Vai Pera Não Calma lá Deixa eu ver Não é possível Porque na teoria Para a minha live Ter só uns Umas quatro horas Duas e trinta e oito Já Caramba Ah ok 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 Duas horas e trinta e oito Achei que minha live Tinha passado Só uma hora Eu fiquei Caraca Esse tempo todo Uma hora Ainda bem que Já passou duas Tá Vamos ver aqui Se Ah Ele não bugou Ainda bem Eu ficaria triste Se tivesse bugado Nossa Eu tô vendo A parte do Bell Correndo pra cima Do Gwyndolin Sol negro Com essa música Nossa Desert Island É É É É uma música muito boa Nossa Véi Ah não Ele morreu Ah Véi Putz Certo Eu vou deixar aqui Na No lurco Deixa eu Pronto Voltei aqui Voltei 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 Tá lá no lurk Na situação Só no lurk Eu nem gosto dessa música Nadinha Eu nem fico empolgado Pra caramba Meu sangue ferve Eu fico totalmente doido Tipo Ela dá uma paradinha Só pra você ficar Arrepiado Ai meu pai Vixe a espada Tá pequena Não tá pequena Mas Eu queria que ela fosse Fina No final Hum Quer saber Eu acho que eu sei O que eu vou fazer Eu vou Vou sair roubando Aqui Fazendo tracing Roubando Eu acho que é mesmo Pelo que me disseram Tracing É mó Maligna Malignitude Dos desenhistas Não Eu vou Afiar Essa espada Eu vou Afiar Essa Espada Dá Oh caramba Não Dá pra colocar Dá pra encaixar Dá pra encaixar Mas tem que ser Muito milimétrico Vamos ver Não Não tá Pior Se eu colocar Se eu colocar Free Transform Se eu colocar Free Transform A música só para Porque Afiar aqui Quero Fiar Mais Para esse lado Tem como Quero que seja Mais pontiagudo Também Acho Eu Que ficou Legal Ficou Da hora Ficou Legal Essa Música É de Batalha Do Do Quatro Ultimate Não é possível Deixa eu ver aqui Ancestral Step É Não tem como Esse mapa É do Do Quatro Ultimate Monster Hunter Generations Ultimate É É o melhor jogo Da franquia Monster Hunter Não tem como Tá massa Obrigado Muito obrigado Será que Uma pergunta Porque Eu percebi Que É meio Tenso Essas coisas Mas Tipo Todo mundo Tem um horário Muito parecido Aí eu tava Pensando Em fazer um Um horário Tipo Dividir Mesmo Tipo Bell e a Crow Eu já tinha feito isso No comecinho Lá Em novembro Mas Não tinha dado Certo De primeira Porque Né Questão A questão Básica A mesma questão Das lives De agora Tanto que Agora Não tô mais Fazendo na Trova Eu só Parei com a Trova Tanto que Tá transmitindo aqui Só pra Twitch Acabou É Eu tô pensando em Fazer em dois horários Diferentes Tipo um de manhã Só que seria Né Eu não sei Tipo Talvez um Um tempo Depois Da live da Crow Imagino Eu não sei Se seria uma Durante Assim Tipo Ah Na metade da live Dela eu começo A fazer a minha É porque eu queria assistir A live dos dois horários Entendeu Dos dois horários Deles Mas eu quero Poder Meio que Separar O horário Porque eu também Quero assistir O Rafaelo E tudo mais Achei mó da hora E aí eu não sei Como que eu faço Pra organizar isso tudo Mas eu espero Poder organizar Meu Deus do céu Ok E aí Todo mundo Vai ter um horário Certinho Também teve a A Mook Que abriu hoje Eu nem sabia Que ela ia abrir É tipo Eu nem Nem sei o meu horário Eu só sei que eu Tô tentando fazer Quatro horas Às quatro horas Saca Ah sim Sim Só Só não posso Me sobrecarregar Verdade Tem esse ponto também Por isso que eu Nem quero fazer isso agora Tipo Eu acabei De sair da trovo E aí eu já quero fazer Outra coisa Que vai me ocupar Mais tempo Saca Não é legal Vou ter que fazer isso Com muito Mais tempo A não ser que aconteça Um Grandiosíssimo Milagre E eu conseguir É Mexer aqui Meu cérebro E Puts Agora eu consigo Organizar tudo Saca Porque se eu conseguir Organizar tudo Aí eu vou fazer Só um horário De live mesmo Porque o outro horário Eu vou Vou focar só No desenho E focar só Em Sei lá Comission E tudo mais Eu acho que Acho que seria Bem da hora Nossa Eu mal posso esperar Para Ter condições Assim De Opa Você quer um desenho Posso lhe entregar Um desenho Toma um desenho Toma um desenho Ah mano Eu queria café Não a café Não café Café Mas a café Entendeu A gatinha Queria adotar A gatinha Só que eu não posso Primeiro por conta Da casa O pessoal não gosta De gato aqui Segundo Minha condição Também Mas eu vou ter A café De um jeito Ou de outro Vai ser divertido Vai ser divertido No dia que eu tiver Ela Tá Ah em cima do escudo Em cima da ombreira Sempre me esqueço Isso Ok 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 Na real Deixa eu Tirar aqui Essa Só para ficar mais Misteriosas Estimutas Era para ser uma armadura Bem complexa Mas eu pensei Não vou conseguir desenhar Uma armadura complexa Faz simples aí E foi Importante que deu certo Vamos lá Vamos lá Vamos Acho que se eu Colocar um pouquinho Mais para baixo Ok Ok Agora É só Essa pontinha Why Ah Verdade Tá Eu acho que eu consegui fazer A A parte Mais detalhada Do Da armadura Que são as pontas Que eu quero Não Não fazer Tudo diferente Eu quero tentar Acertar o A posição Das Das coisas Dos paninhos Rasgados Fazer volume Fazer volume Oh boy Muita coisa Engraçado Que aquela música Eu nunca ouvi Essa eu também Não ouvi Não Pera Pera Deixa eu ver Essa música Qual o nome Dessa música Ah não Ele tá bombado Velho Obescular Primal forest Battle Teme Ok Meu Deus Mano Tem um cara Com Ah o fantasma Triste Nossa Ele tá com Um azul Escuraço Nossa Enfim Voltando Aqui Não dá nem Pra ler O nome Desse Homem Ou Ou Moço Porque fantasma Triste Parando Pra pensar Meu Deus Meu Deus Muito difícil Muito difícil Nossa Mas foi muito Quase Caramba Eu acho melhor Assim Mais fácil Quer saber Fazer assim Mesmo Sim Não Tem que fazer Mais fino Eu só preciso Pegar Esse aqui Não 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 Esse aqui Pronto Pronto Aí eu dou um zoom Vai dar certo Acontece Acontece que eu sou Brasileiro Então eu tenho Direito De ser Teimoso É Ficou bonito Oh boy Caramba Caramba Não sei se eu faço Aqui Ou se eu faço Assim Acho que assim Fica melhor Ficou melhor Ok Assim Tá legal Caramba Essa cadeira É muito Ruim Meu Deus Mas ok A música Só para Do nada Deixa eu mudar A música Vulcano Ah Essa música Eu conheço Agora Ok Tá ficando muito bonito, meu Deus Pelo menos esse lenço tá ficando Muito melhor do que eu tô Que isso, velho Não, sério, eu tô Velho Ficou bom, velho Meu Deus Merda Eu não tô nem acreditando nos meus próprios Fates, olha, olha o nível da Da pessoa, velho Me faltava fé Ok Ok Engraçado que essas músicas os caras só podiam, só precisava ir diminuindo a música, fazendo o clássico tchau música, mas não fizeram, os caras só pararam a música, tipo do nada, sem rodeios. Aparece um cara falando, sem tempo, irmão, sem tempo. Deixa eu... Vai ficar assim... Só acaba, Duna. O cara não espera nem terminar o frame da música. Agora a flotinha. Ah não! Agora a flotinha... Tala da da da. Tala. 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 kidding kelijk bun 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 PAMBAM, PAMBAM, PAMBAM PAMBAM O desenho tá ficando muito foda Sério, muito obrigado Tipo, de verdade Eu não sei o que tá acontecendo comigo Véio Ai... Ai... Caramba, pronto Nossa Pena que não instalou nenhum osso Mas sério, eu tô Caramba, véio Ei, não fala Não fala pro Bell, mas Aquele desenho que eu mandei pra ele ali É só um esboço Mas não fala pra ele Ainda vou fazer o desenho lá dele Tudo mais Mas não fala não Não fala não Por favor Por favor Ok, vamo lá Oh boy Túsica Não, não Não, não Vai não Vai não Senão eu vou desmitir. Hihihihi. 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 Ai, meu pai. Acho que se eu fizer dobradura pra cá... Fica mais real. Ih, espero que dê certo. Hihihihi. Ah, antiga Mookie. Mookie de tempos atras... Mookie de tempos antigos. De 1900 lá vai bolinha. Tan, 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 tan. Taran, taran, taran. Taran, taran, taran. Eu nem preciso fazer a parte de baixo Você precisa fazer até a cintura Mas a cintura É um pouco no meio do tacit Pera, deixa eu ver qual é a tradução de tacit mesmo Na real O que eu falo tacit é tipo o carro do Monster Hunter Tradução Eu não queria saber o que é Pendão Pera, o que é um pendão? Pendão Pendão estandarte que vai à frente das tropas Ou das procisões Guião, o que significa pendão Pedaço de tecido retangular de movimento vertical Usado como elemento de ornamentação do espaço público Para fins publicitar Pequena bandeira miniatural Com insígnia de agremiação desportiva Unidade militar Tá Acho que não era bem isso que eu estava esperando Pavilhão Flâmula Bandeirola Bandeirinha Divisa Emblema Símbolo Auri Flama Balzão Bandeira Estandarte Guião Signa Tá, então As saias no Monster Hunter São chamadas de Brazões É isso que o negócio está querendo dizer Se pá, é isso Macabro Macabro de fato Vamos ver se eu Quero fazer um negócio aqui Pronto, deixei A live do Bell e da Croix em miniatura Mas não dá pra ver Capa, capa Só eu posso ver Eu poderia deixar esse pneuzinho Ok Vamos ver se Mano, o que eu fiz aqui mesmo? Ah tá Caramba Tenho que Manter essa coluna reta Pelo amor de Deus Ok Agora o outro braço Nossa, ainda tem a cabeça Não acredito Ainda falta colorir Meu Deus Socorro Olha Nossa senhora Muito na pontinha Ok Tá Tem toda uma linha desregulada Mas Nossa senhora Eu estou me sentindo muito mais feliz Para eu estar finalmente finalizando os desenhos Mesmo Com essa linha ainda Meio Desregular É porque eu gosto de fazer os desenhos assim Saco Tipo Fica Por exemplo Armadura redonda Fica assim Nossa, fiz direitinho como eu queria fazer Mas eu não consigo fazer isso em todos os cantos Fica ó Negócio meio estranho Ainda Essa música é do Camelhos, né Música da Jungle Oh Sempre a mesma música da Jungle Ah Calma lá Deixa eu ver aqui Caramba Ai meu Deus Certo Aqui De volta �ata Tata 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 só 6 1 hein tem 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 얘 Eu nem amo essa música, nadinha, essa é a música que eu mal ouvi no jogo. A música de Diango, welcome to Diango. A música de Diango, welcome to Diango, welcome to Diango, welcome to Diango, welcome to Diango. A música de Diango, welcome to Diango. Mano, é sério, eu jogava no celular esse jogo, Monster Hunter Freedom, e essa música pra mim não tinha esse... Não tinha, porque era muito baixinho. Quando eu taquei o fone de ouvido, pela primeira vez eu ouvi essa música completa, da forma que ela deve ser ouvida, eu tomei um calafrio quando eu fiz... Eu fiquei apaixonado por essa música. Caramba, pera. Deixa eu mutar aqui pra dar o outro pigarro. Bom, acho que eu mutei... Acho que eu mutei certo. Meu Deus. Pera. 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 Nossa, sem par, já sei até o que eu vou fazer, amanhã eu vou fazer assim mesmo. Vou fazer o seguinte primeiro Apagar aqui Pronto Agora eu posso fazer aqui em cima Trabalhar nessa parte Nossa, a música do deserto O deserto do Friudionage Ah, essa música me dá sofrimento e agonia Uau, 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 uau Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pam, 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 pam... Música do demônio! Amo essa música que eu dei ao mesmo tempo só pelos bichos. Acho que eu errei nessa mão, ó. Não queria dizer nada não, mas... Ainda bem que eu estou fazendo a linha Na linha errada De propósito Para poder consertar sempre depois Porque no final das contas Pera, deixa eu Deixa eu colocar ele na linha certa Para poder arrancar Ele da linha certa E pôr na linha extra Pronto Ok, agora Não fica legal assim Acho melhor assim Só que assim eu tenho que saber Fazer a mão Então Calma lá Ok Ok Tá Essa mão ficou boa Essa mão ficou boa Eu só preciso pegar o meu corpo Puxar um pouquinho para o lado Dá ok Vem aqui Puxa o meu corpo Mão um pouquinho para o lado Vai dar ok E agora o meu braço Meu punho Ah não Caramba Estou muito preso Eu fui fazer um personagem Que ele é Esticado para os dois lados Então Tenho que fazer de uma forma Que Fique espaço para o pomo E aí E aí E aí